Olá, eu sou o Gil Cazella e eu tenho dois minutos para vender o meu peixe. Vem comigo! Um, dois, três, vai sacudir! Um, dois, três, vai sacudir! Eu sou o cara, que legal! No Enotel eu vou extravasar! Existe uma diferença muito grande, ser criativo, ser inovador, puxa vida! O criativo, ele tem ideia, o inovador agrega valor a essa ideia. Ela deveria ser assim, deixa a vida me levar, e a vida vai me levando. Eu não sei onde eu vou chegar, vou acabar me ferrando. É isso! Sou lenta, sou forte, alto e lenta A segunda glória, eu quero ouvir! Queira bem uns aos outros, queiram bem, vai lá! Valeu, galera! Muito obrigado pela oportunidade! Deus abençoe vocês! Muito obrigado pela oportunidade! Demais! Inesquecível! Obrigada! Obrigada! Obrigada!